Eu fui conhecer uma escola em Brasília, onde o açúcar não é bem-vindo na cantina. A legislação sobre alimentação saudável é seguida à risca e já virou um estilo de vida do bem, que, acreditem, conquistou o paladar dos estudantes. A minha visita começa pela sala da diretora da escola, Kedma Vilar. Tenho interesse em saber o que eles fazem por aqui que os torna tão diferentes de outras instituições de ensino. A aquisição dos produtos, da matéria-prima para elaborar os alimentos, até a comida que chega ali, a pista, tudo é rigorosamente cuidado. Isso a gente não abre mão, porque é o que vai garantir que eu esteja oferecendo um tipo de alimento que esteja dentro daquilo que é preconizado dos decretos de lei que foram sendo homologados nos últimos anos. No Distrito Federal, com o objetivo de promover uma alimentação saudável nas escolas, uma lei sancionada em 2013 proibiu nas cantinas escolares das redes públicas e privadas a venda de balas, biscoitos recheados, refrigerantes, sucos artificiais, salgadinhos industrializados e frituras em geral. Os contratos entre escolas e cantinas devem observar essa lei. Na escola, quem gerencia a cantina é a Daniele. Oferecer alimentação saudável e não industrializada é uma tarefa que dá muito trabalho, admite Daniele. É mais simples você comprar produtos prontos que você só tem que colocar no fogo. E a escola gourmet, pensando em atender a todas as demandas do colégio de férias, todas as diretrizes que o colégio sempre solicitou, a gente vem fazendo um preparo caseiro dessa comida. Então a gente não utiliza nenhum produto industrializado no preparo da nossa alimentação. Mas a nutricionista Ana Carolina me mostra que a vida pode ter sabor mesmo sendo saudável. É hora de mostrar os doces. A gente tem um foco nas sobremesas com frutas, né? Então assim, a primeira opção que a gente vai oferecer para a criança são as frutas in natura. Morango, uva, frutas diversas. E a gente tenta na sobremesa sempre inserir também uma quantidade de fruta. Então no caso da nossa panna cotta. A gente tem a panna cotta de frutas, que a gente usa em cima o caldinho do morango. A gente cozinha o morango sem adição de açúcar e põe em cima. Por exemplo, a calda não tem açúcar. A calda não tem açúcar. O creminho de baixo tem uma quantidade pequena, mas tem. Mas a calda não tem açúcar. É só o açúcar da fruta mesmo. E o suco oferecido na cantina é natural, mas na garrafinha. Uma lei de 1994 dispõe sobre a identificação de sucos adoçados. Tantas regras e determinações. Será que agradam aos maiores interessados os estudantes consumidores? Olá, rapazes. Oi, e aí, velho? Marcelo, né? Gabriel, tudo bem? Está na hora do lanche. Comeu um pouquinho. Vocês são atletas, né? Sim. Você joga... Basquete. Basquete. Academia, musculação, essas coisas. Está bombadão. Mais forte possível. Qual, que nível é a preocupação de vocês com a alimentação? No seu caso, primeiro, Marcelo. Para mim, a alimentação é a principal durante o dia. Porque não adianta você ter um treino bom, você treinar todo dia e treinar pesado, mas é uma hora por dia, por exemplo. A alimentação, sem as outras 23. Então, é a alimentação que faz o atleta. No seu caso também, Gabriel, você faz basquete, então você tem que ter muita energia. A alimentação, você se preocupa com isso? Você segue alguma dieta, alguma coisa? Sim, tem que seguir. Porque a alimentação é fundamental. Por exemplo, eu não tenho pique para treinar se eu não tiver comido bem e não vai dar nenhum resultado. Se eu treinar, treinar, treinar e não me alimentar bem. Os dois andam juntos. Então, eu tenho que fazer os dois o máximo possível para ter resultado no final. Nesse programa, a gente está falando muito em especial do açúcar na dieta. Eu queria saber como é que é o paladar de vocês. Por exemplo, aquele suquinho, bem docinho, gostoso. Como é que é? Faz diferença ou não? Vocês se acostumaram com esse doce mesmo da frutose, da própria fruta e tal? Como é que é? Acho que é tudo questão de costume mesmo. Porque, antes eu era muito do açúcar, sabe? Sempre doce, sempre... Muito açúcar, chocolate. Mas eu não gosto de chamar, por exemplo, de dieta. Eu prefiro falar uma reeducação alimentar. No seu caso, Gabriel, aquele pão doce, assim, gostoso, cheio de creme, cheio de açúcar. Pessoalmente, eu nunca gostei desse. Ah, você não gosta? Assim, eu prefiro, eu gosto do suco natural. Eu não gosto muito de açúcar mesmo. Mas não tem como você tirar completamente o açúcar da sua alimentação. Porque açúcar tem essa importância. Então, eu acabo tendo que consumir também. Mas excessivamente, é claro que faz muito mal. Mas, pessoalmente, eu nunca fui muito cão de açúcar. O Repórter Justiça vem agora a um laboratório de nutrição experimental. Você vai saber a quantidade de açúcar que está escondida dos alimentos que você consome diariamente e que não sabe. Você vai se assustar. Vem comigo. Quem está esperando a gente aqui para conversar é a professora Cristiane Dormundo. Ela é nutricionista e já separou aqui alguns alimentos do dia a dia muito comuns na nossa alimentação. Leite condensado, suco de caixinha, rapadura, chocolate e geleia. Tem muito açúcar nisso tudo aqui. Não é isso, professora? Sim, bastante açúcar. Todo alimento industrializado que faz parte do grupo dos carboidratos, ele na sua composição tem bastante açúcar. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui do que nós temos. O leite condensado, por exemplo, um alimento em que muitas das vezes as pessoas colocam em sobremesas ou até mesmo em uma refeição mais saudável, como a salada de fruta, tem em uma lata 317 gramas de carboidrato. Se a gente pensar isso em açúcar, para ser adicionado em uma preparação, seria o equivalente a 9 colheres de sopa de açúcar. 9 colheres. Bom, suco de caixinha que é muito prático para a mamãe que leva o filho para a escola. E aí, conta para a mamãe o que ela está fazendo. Em uma caixinha dessa de 200 gramas, tem 27 gramas de carboidrato. O equivalente nessa caixinha aí a uma colher de sopa de açúcar cheia. Quer dizer, quem acha que é porque é suco e só que está na caixinha e é saudável, está por fora, né? Está por fora. Até porque se a gente pensar na recomendação de açúcar, nós teríamos o equivalente a duas colheres de sopa de açúcar de acréscimo ao dia. Para mim, para você e para qualquer outra pessoa. Aqui faz muito sucesso na roça. Os nossos avós falavam da rapadura, que inclusive adoçavam café com rapadura. O que tem na rapadura em termos de açúcar? É muito açúcar também? É, porque a rapadura nada mais é do que o melaço da cana que foi condensado para se tornar um doce, né? Mas se a gente pensar na comparação entre a rapadura e o açúcar branco, seria uma ótima recomendação do acréscimo da rapadura para adoçar o cafezinho. Bom, chocolate. A mania nacional, internacional, mundial. O que é que tem o chocolate de açúcar? Muito açúcar? Na verdade, tem mais açúcar do que chocolate, né? Principalmente o leite. Um pacote desse de 200 gramas, nós temos 128 gramas de carboidrato, o que seria equivalente a cinco colheres de sopa de açúcar que você estaria comendo se você consumir um pacotinho desse. Geleia. Geleia é uma delícia, né? Com biscoito. Sim, geleia é uma delícia. Então, em relação ao grupo dos açúcares, né? A geleia não seria um produto tão inadequado para o consumo. Um pote desses 280 gramas, nós temos 84 gramas de carboidrato, o equivalente nesse pote a três colheres de sopa de açúcar. Professora, a gente está falando de açúcar para lá, açúcar para cá, esses produtos, mas o açúcar é vilão de alguma coisa ou é só impressão nossa? Ou é a quantidade? O que acontece, afinal de contas? Bom, todos nós necessitamos de açúcar ao dia, né? Porque é uma das principais fontes de energia que nós temos nos alimentos. O problema é a quantidade que nós colocamos no dia a dia para o consumo. Agora vamos mostrar na prática o que acontece aqui com esse aqui, o leite condensado. Vamos mostrar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só isso? Só, né? Ou seja, quem está consumindo a lata de leite condensado está comendo isso aí de açúcar. Exatamente. Tem como fazer bem? O adoçante, ele é de fato mais saudável em relação ao açúcar ou não? Em hipótese alguma, não. Não é. Mas ele é usado no controle, naquela dieta do diabético, não é isso? Ele é utilizado, mas de uma forma um pouco enganosa. Porque quando você faz a opção de utilizar o adoçante, que é sintético, que não é natural, ele faz com que haja pico de insulina logo após o consumo. O alimento, nós deveríamos consumir os todos entendendo e compreendendo qual é o seu verdadeiro sabor. O café, para a gente descobrir verdadeiramente o sabor do café, nós deveríamos tomar o amargo, sem a crescência de nenhum açúcar. Mas nem todos toleram porque não educaram o seu paladar para isso. Então, entra na alternativa de ter que acrescentar, né? Se tem que acrescentar, prefira os alimentos que são um pouco mais azedos ou mais amargos para acrescentar ao longo do dia duas colheres de sopa de açúcar para chegar na recomendação diária. Nós temos a alternativa de utilizar duas frutas. Por exemplo, um suco de maracujá com manga, necessariamente você não precisa pôr açúcar. Ah, usa as duas frutas? Aham. Um suco de abacaxi com canela, você não precisa pôr açúcar. Um suco de abacaxi com canela, você não vai levar o abacaxi com canela e se reça. Um suco de abacaxi com canela, você não precisa pôr açúcar. Um suco de abacaxi com canela, você não precisa pôr açúcar. Obrigado.